Eu tenho um recado da Compremate para você, uma construtora aqui de Itajaí com mais de 9 anos no mercado. Todo mundo sabe que investir em imóveis é algo seguro e garantido. Se investindo normalmente você já leva vantagem, imagine então investir a preço de custo. Agora eu convido você a conhecer um novo empreendimento da Compremate, o residencial Vila da Regata, onde você pode se tornar um investidor desta obra de alto padrão por menos do que imagina. Vila da Regata, um investimento seguro, rentável e vantajoso aqui da nossa região e a preço de custo. Tire suas dúvidas com a Compremate no 3349-7191 ou com sua imobiliária de confiança. Aproveite, são poucas unidades. Residencial Vila da Regata, mais uma obra a preço de custo da Compremate.